Pessoal, o Frank está diminuindo o tamanho desse fogão. Foi feito um armário que foi errado. Diminuí meio centímetro de cada lado. Está vendo? Meio centímetro aqui e meio centímetro ali. Diminuindo, cortando com a lixadeira. Vendo os outros detalhes necessários para o funcionamento. Agora foi tudo desmontado. Tem que diminuir esse fogão em um centímetro. Meio centímetro em cada lado. Você tem um desafio para o Frank? Em que se refere a fogão? Pode mandar. O Frank garante que resolve para você. Ligue a gente para 6181314376 Frank. Tive o maior prazer em resolver o seu problema. Esse é mais um fogão. Tem que estar resolvendo. Só desmontar, tirar os pés, cortar os pés dele. Os materiais. O meu materiais. Entendeu? E vai ficar bom. O seu pode ficar assim. Ligue a gente no seu horário. 6181314376 Falar com o Frank. Esse número também é o WhatsApp. Aguardo a sua ligação. Um abraço. Tchau. Tchau.